Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente trata aqui, porque esse é um programa de utilidade pública, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. São todos os assuntos que nós tratamos aqui durante toda a semana. Esse programa é apresentado sempre às seis horas da tarde e a gente começa aqui e vai tratando dos assuntos, respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Vocês podem mandar as perguntas, eu vou dar os endereços para vocês aí, através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então do nosso WhatsApp que é c985-946-773. Esses são os dois endereços para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Agora se você quiser assistir ao vivo o programa, pode ligar também no Facebook. Nós estamos no Facebook, na página é só você digitar facebook.com.br tvepublicrs e você vai lá onde está escrito ao vivo. Então você assiste o programa ao vivo onde você estiver. Esse programa, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, é reapresentado de segunda a sexta-feira, às sete e quinze da manhã. Então vocês podem ouvir, assistir o programa se ficam alguma dúvida. Ou então, se gostarem, vocês podem assistir também. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu vou conversar aqui com o meu amigo, doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui contigo e com nossos telespectadores, que nos honram com a audiência, né? É verdade. E agora eu gostaria de lembrar o senhor, doutor Dirceu, que nós já estamos no dia 28 de agosto. Daí, dia dois ou três dias, nós já estaremos em setembro. E a pandemia segue firme, fazendo com que a gente saia de casa sempre usando máscara. E daí, doutor Dirceu? E o mínimo possível, né, doutor Machado. Só na necessidade mesmo. Eu, por exemplo, estou trabalhando home office, só vou para o escritório quando tem um compromisso marcado. E já volto também, né? Já volto para casa. Atendo meus clientes lá e já volto. Vou para o supermercado também quando precisa e também compro e já retorno. Sempre de máscara. Doutor Dirceu, eu sei que... Como é que foi e como é que estão essas coisas do INSS em relação à pandemia, já que o pessoal não pode? Hoje mesmo eu encontrei uma pessoa na rua que me disse que tem uma perícia marcada, mas o INSS não chama nunca. Há alguma novidade a respeito disso? Pois é. Agora o INSS anunciou, há pouco tempo, que reabrirão as agências apenas dia 14 de setembro. Mas isso também não está muito certo, porque pode ser que ainda seja estendido mais para frente. E além dessa novidade de que abriria dia 14 de setembro, que é uma coisa ainda incerta, porque já foi prorrogado tantas e tantas vezes, né? Tem também a novidade de que o INSS está iniciando um projeto piloto de fazer a prova de vida de forma digital, pegando os dados do DENATRAN, da carteira de motorista, e do título eleitoral. Aqueles dados biométricos que já estão cadastrados lá, quem tem esses dados já biométricos cadastrados lá, vai poder fazer a prova de vida sem precisar ir no banco. Tu imagina, os senhores imaginam que um ancião, um idoso, de mais de 90 anos, por exemplo, tem que ir uma vez ao ano ao banco para fazer prova de vida. Isso é uma coisa que realmente precisa ser superada, né? Também tem, assim, a novidade agora que tem uma portaria que estendeu por mais um período a possibilidade da antecipação do benefício por incapacidade, apenas com análise do atestado de saúde da pessoa que está incapaz para o trabalho. Agora, é possível ganhar uma antecipação de um salário mínimo por dois meses, prorrogados por mais dois meses. E, claro, o atestado tem que vir naquelas características que o INSS exige, com o nome do médico, com o nome da doença, com o SID da doença, carimbo do médico, tudo legível, e também com o tempo estimado da recuperação da capacidade desse segurado. Bom, pelo menos algumas boas notícias que o senhor nos traz hoje em relação ao INSS. Claro que problemas sempre existem e existirão, mas tomara que a gente vá conseguindo resolver, assim, dentro dessa pandemia toda, dentro dessa quarentena toda, as coisas que o INSS oferece. Pelo menos boas notícias, doutor Dirceu. É verdade, meu amigo. Agora, se abrirem as agências dia 14, aí sim, é uma notícia maravilhosa para os segurados. É verdade. Bom, mas então vamos lá às perguntas de hoje, são várias, vocês podem mandar sempre para cá, como vocês sabem. Então, eu vou fazer as perguntas para o doutor Dirceu, para que ele vá esclarecendo a todos vocês sobre as questões relativas à Previdência. A primeira pergunta é do Germano, aqui de Porto Alegre. Dentro de dois meses, completo 35 anos de contribuição. Pergunto como será feito o cálculo do meu benefício conforme a regra de transição número 4. 80% dos maiores salários ou 100% dos salários? Tenho 57 anos, diz o Germano. E daí, doutor Dirceu? Germano, essa tua pergunta é muito importante porque isso pode ajudar muita gente. Muita gente vai se enquadrar nessa regra de transição que você referiu, que é uma regra de transição que está no artigo 17 da emenda constitucional. É uma regra que diz o seguinte, o homem, a mulher que tem mais de 28 anos de tempo de contribuição e o homem que tinha mais de 33 anos de contribuição na data de 13 de 11 de 2019, que é a data da emenda constitucional número 103, ele tem que cumprir apenas mais 50% do prazo que faltava para alcançar 35 anos o homem, 30 anos a mulher, naquela data, 13 de 11 de 2019. No teu caso, vai faltar aí algo como 6 meses, mais ou menos, né? Aí, para você completar essa regra de transição. Bom, quanto que tu vai receber? É possível, olha bem, é possível que o INSS calcule com base nos 100% dos teus salários de contribuição. Porém, isso é muito discutível, porque aí ele vai pegar uma parte de uma regra, da regra antiga, e outra parte da regra nova, coisa que no direito é muito esquisito. Então, se acontecer isso, se acontecer isso, de o INSS calcular em cima dos 100%, eu acho que aí cabe uma ação judicial. Tem que ficar muito atento isso aí. Quando sair tua carta de concessão, tem que verificar se eles apanharam 100% dos salários de contribuição, ou só se apanharam só os 80% maiores. Porque isso aí, dependendo de pegar 100%, se pegar 100% vai diminuir a tua renda mensal. E se pegar 80% dos maiores, vai ser maior. Mas vai ser maior tua renda mensal. Então, tem que ficar muito atento, quando sair a carta de concessão, para ver se não fizeram um critério misto, pegando o ruim de uma e o ruim da outra. Não pode. Ou pega uma regra, a regra anterior, a emenda, totalmente, que era 80% naquela época, ou pega, mas aí, no teu caso, tu tem direito, na minha opinião, integralmente, às regras anteriores, à emenda constitucional. Porque, inclusive, incide o fator previdenciário no teu caso. Porque essa regra aí, ela vem com o fator previdenciário. Agora, se incidir o fator previdenciário e ainda pegar os 100%, aí é injusto. A próxima pergunta é do Renato, que mora na cidade de Canuas. E eu gostaria de lembrar a vocês que vocês estão nos vendo hoje, assim, não esportivamente vestido, mas eu não estou sem, estou sem o meu blazer, ou sem casaco, o doutor Dirceu está também sem a sua gravata, mas é porque nós estamos em casa, não é? Nós estamos fazendo os programas diretamente em nossas casas. Eu, aqui no meu escritório, o doutor Dirceu, lá na casa dele, também, levando a vocês as explicações sobre o direito previdenciário. O senhor Renato de Canuas diz o seguinte, trabalhei armado durante 10 anos. No mês de setembro, completo 30 anos de contribuição. Tenho 58 anos e pergunto quanto tempo terei que trabalhar ainda para me aposentar. Muito tempo ainda, doutor Dirceu? Olha, Renato, se esses 10 anos que você trabalhou como, provavelmente, vigilante armado, como tu diz aí, trabalhou armado, esses 10 anos vão contar como 14. Se tu tinha 30, então, seriam 20 normais e mais 14, 34. Aí tu vai ter direito também à regra de transição do artigo 17, da emenda constitucional e, nesse caso, você teria que trabalhar provavelmente mais uns 6 ou 7 meses no máximo. Claro, vai incidir o fator previdenciário e também, como no caso anterior, tu vai ter direito à regra anterior, à emenda constitucional 113, que previa que tu ia pegar como base de cálculo 80% dos maiores salários de contribuição. Tem que ficar também muito atento quando chegar a tua carta de concessão, tu vai pedir, vão te mandar a carta de concessão, verificar se foi considerado 80% dos maiores salários de contribuição ou se foi considerado 100% de todos os salários de contribuição, o que te prejudicaria. Então, tu também vai ter que ficar muito atento para quando chegar a carta de concessão verificar se não fizer um critério misto. Porque eu acho, como isso aí é uma coisa nova, ainda não há nem jurisprudência para guiar até o próprio servidor do INSS, eu não sei se não vai ter servidor do INSS que vai misturar as regras. Então, tem que ficar bem atento quando chegar a carta de concessão e levar para um advogado especializado em direito previdenciário para verificar se tu não fosse prejudicado no cálculo do teu benefício. É, eu sempre falo aqui, né, doutor Dirceu, porque as pessoas ficam às vezes confundindo. Quando o senhor diz assim, levar para um advogado especializado, não está querendo dizer que é para levar lá para o seu escritório. Se levar, melhor ainda, porque lá estará sempre bem atendido. Agora, leva para um advogado especializado em direito previdenciário. Não precisa ser exatamente aqueles que são no programa. É isso, não é? Lógico, claro, e dê a confiança dele, né, porque às vezes ele, inclusive na cidade mais distante, é preferível que mande até para um advogado da própria cidade, né, para não ter grandes deslocamentos. Mas um advogado da sua confiança e que entenda de direito previdenciário. Doutor, Dr. Dirceu Vendramini, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é bem rapidinho, a gente vai e volta. Chá, já. Estamos retornando, esse é o programa Consumidor em Pauta, e eu estou conversando hoje com o Dr. Dirceu Vendramini sobre direito previdenciário. Isso acontece todas as sextas-feiras, a gente trata aqui no programa de direito previdenciário. Nos demais dias da semana, vocês já sabem, podem perguntar sempre sobre o assunto de hoje ou sobre os assuntos da semana, porque esse aqui é um programa de utilidade pública, tá bem? Com reprise às 7h15 da manhã. Doutor Dirceu, a pergunta vem agora da dona Marlene, que mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, meu pai entrou com pedido de aposentadoria no INSS e foi negada. Uma advogada procurada por ele informou que ele deveria estar aposentado, motivo pelo qual ele processou o INSS. Pergunto, como faço para consultar o processo pela internet? Como é que ela faz, doutor Dirceu? Ok, Marlene. Olha só, como é em estreio, provavelmente o processo está na Justiça Federal, porque em alguns lugares, eu vou explicar isso antes, porque em alguns lugares pode ser que vá para a Justiça Estadual. Quando a sede da Justiça, a sede da comarca, estiver mais de 70 quilômetros de uma sede da Justiça Federal, o processo poderá ir para a Justiça Estadual. Mas eu creio que o processo do pai da Marlene está na Justiça Federal. Nesse caso, ela vai ter que fazer o seguinte, ela vai ter que acessar o site da Justiça Federal, que é www.jfrs.jus.br. Lá nesse site, ela vai clicar no acesso à informação. Lá nesse site, tem alguns quadrinhos em cima, assim, são uns oito ou nove. Ela vai... Esse site que eu estou me referindo, esse quadrinho, esse link, é o que fala em consulta processual. Aí ela seleciona esse quadrinho, consulta processual, e lá ela seleciona a forma de pesquisa, ou pelo nome, ou pelo CPF, eu prefiro sempre pelo CPF, ou pelo número do processo. Ela não deve ter o número do processo, então vai pelo CPF. E aí, ela escolhe também onde está esse processo, que são três opções, ou na... Aliás, duas opções. Ou na VARA, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, JFRS, ou TRF1. Então, bota Justiça Federal do RS, JFRS. Ali, clica em pesquisar. Lá vai aparecer, colocando os dados direitivos, vai aparecer o nome dele, e aí vai navegando para ver como é que está o processo. A próxima pergunta vem da cidade de Charqueadas. Quem nos manda a pergunta é a dona Rosane. Tenho 27 anos de contribuição para o INSS, e em outubro farei 65 anos. Pergunto se o adicional noturno, com insalubridade, entra na aposentadoria por idade, e se a reforma da Previdência modifica alguma coisa para mim. Modifica, doutor Justiça. Olha, Marlene, tu já tens, aliás, Rosane, tu já tens direito adquirido às regras anteriores à emenda constitucional. Então, para ti, não vai influenciar nada a reforma. Ela poderia influenciar-se, beneficiar-se. Portanto, tu vai ter que ver duas formas de cálculo. Se os cálculos anteriores à emenda constitucional forem melhores, tu vai, logicamente, optar por esse cálculo. Se agora, depois da reforma, tiver uma situação mais favorável, tu pode também... Aliás, tu já tem direito há bastante tempo, no mínimo, há cinco anos atrás, tu já podia ter pedido a tua aposentadoria. Mas tu já tem 65 anos, portanto, vai dar um valor um pouquinho maior. maior. Agora, o adicional noturno, ele não influi na aposentadoria, em hipótese nenhuma. Mas, a insalubridade pode influir. Por quê? Porque se a insalubridade, ela ocasiona, tu tem contato, por exemplo, com agentes agressivos à saúde, e isso pode ser contado como tempo especial, tu vai ter um acréscimo do tempo de contribuição. Ao invés de 27, teu tempo de contribuição provavelmente, dependendo do tempo que tu tem insalubridade, pode ir a mais de 30, inclusive. Então, claro, pode beneficiar, pode até beneficiar a tua emenda constitucional 103. Mas acredito ainda que as regras anteriores à emenda constitucional vão ser mais favoráveis para ti. Próxima pergunta, vem da cidade de Eldorado do Sul, algo aqui depois da ponte, é da dona Gladys, que mora lá em Eldorado do Sul. Ela diz que tem 55 anos completos e contribuiu por 30 anos e 6 meses para o INSS. Com a reforma da Previdência, pergunto se mudou alguma coisa para mim ou se permaneço sendo atingida pelo fator previdenciário. Que daí, doutor Dizel? Gladys, teríamos que ver o teu caso concreto, porque eu acho 31 anos com 55, 86, 86 e meio. Só que tu tem o direito adquirido antes da emenda constitucional 103, né? E também você, que nem o caso anterior, tem que fazer as duas contas. Tem que fazer uma conta com as regras anteriores à emenda constitucional e tem que fazer uma conta com as regras posteriores à emenda constitucional para ver qual das duas vai ser melhor. Acredito eu que as regras anteriores à emenda constitucional 103 vão ser mais favoráveis para o teu caso. e mesmo até mesmo que mesmo que incida o fator previdenciário pode ser que com o fator previdenciário ainda assim seja melhor do que com as regras posteriores. Tem que ver. E eu também não sei se vai incidir o fator previdenciário porque teria que fazer uma conta exato, né? Exato porque tu vai ficar bem ali no limiar. Caso incida o fator previdenciário vai ser mínimo porque tu tem 55 anos com 31 anos e meio de trabalho vai dar 86 e meio. Então está bem pertinho de ter teria de eliminar o fator previdenciário. Mas mesmo assim com o fator previdenciário acredito que a regra anterior à emenda constitucional 103 vai ser um cálculo mais favorável do arrenda mensal inicial vai ser maior com o cálculo anterior à emenda constitucional 103. A pergunta agora é aqui de Porto Alegre a dona Elaine aliás a dona Eliane completei 62 anos em junho e tenho 24 anos de contribuição pergunto se posso me aposentar ou se preciso seguir contribuindo para o INSS Eliane olha só o teu caso é igualzinho praticamente igual ao anterior só que tu já teria teria já poderia ter se aposentado já também há dois anos atrás porque tu tinha 60 anos na época há dois anos atrás exigia 15 anos de contribuição não tinha fator previdenciário para ti porque tu vai ter sua aposentadoria por idade diferente do caso anterior o caso anterior pode ter fator previdenciário mas o teu não teria fator previdenciário e tu tem direito adquirido já desde antes da emenda constitucional então claro é melhor sempre fazer os dois cálculos com as regras anteriores e com as posteriores para ver qual das duas vai ser mais favorável tudo indica que no teu caso também a regra anterior a emenda constitucional 103 vai ser mais favorável então a hora que sair tua carta de concessão tu pedindo isso a aposentadoria agora tu vai verificar se o INSS te deu o melhor benefício possível e aí se tu precisar claro tu pode consultar um advogado da tua confiança e que vai te explicar direitinho isso e verificar o que incidiu no teu cálculo se incidiu se ele pegou 80% dos maiores salários de contribuição se não pegou se pegou as regras anteriores se pegou as regras posteriores a emenda constitucional 103 que é de 13 de 11 de 2019 agora temos uma pergunta que vem lá da cidade de Soledade é da dona Dalva ela diz o seguinte tenho 54 anos e 31 anos de contribuição pergunto se posso me aposentar por tempo de serviço pode doutor pode sim Dalva porque se tu tem 31 anos de contribuição agora em 13 de 11 de 2019 tu tinha mais de 30 anos de contribuição e portanto tinha o direito adquirido já porque lá em 13 de 11 de 2019 bastava ter 30 anos de contribuição não tinha idade qualquer idade podia ter menos até podia ter 50 anos desde que tivesse naquela época 30 anos de contribuição e pelo que tu tá dizendo aqui na tua assertiva tu já tinha mais de 30 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019 então tu já tinha direito adquirido só que no teu caso vai incidir o fator previdenciário então como é que vai calcular o teu benefício claro tu usando tu te aposentando por tempo de serviço como tu queres com o direito adquirido antes da emenda constitucional vai pegar 80% de todos teus salários de contribuição os maiores 80% e sobre essa média vai aplicar o fator previdenciário e no teu caso o fator previdenciário vai ficar em algo em torno de 0,65 ou seja tu vai perder uma base de 35% do salário dos 80% do maior salário de contribuição doutor de Silvio Andramini sabe que toda vez que eu converso com o senhor aqui sobre de risco evidenciário é um prazer que se renova ainda mais hoje sexta-feira a gente está pensando já no final de semana então vamos aproveitar né doutor muito obrigado pela sua presença aqui volte sempre aproveite bem o fim de semana tome um bom vinho alguma coisa o senhor queira grande abraço obrigado desejo a todos também um bom fim de semana para o amigo também um bom vinho também e que tudo corra bem para nós todos lembrando a vocês que esse programa estará sendo repetido e reprisado na sua íntegra segunda-feira às 7h15 da manhã eu volto segunda-feira às 6h da tarde para tratar de direito do consumidor a todos vocês muito obrigado muito boa noite bom fim de semana e até lá tchau